Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Elba mais uma vez direto do Portal Brasil Games e aqui estou eu hoje para fazer mais uma gameplay de 516, hoje será entre uma gameplay de Real Madrid e Barcelona, eu estou jogando no emulador de Playstation 2, mas você pode jogar muito bem no Playstation 2, mas se você quer saber porquê, vê lá o primeiro vídeo que eu lá explico, a minha gameplay completa e eu estou aqui para fazer a gameplay, é só para continuar né, eu vou dar uma olhada no Barcelona primeiro, eu vou ver as faces né, como é que está, ó, vamos ver aqui, o Daniel Alves, ó, o Daniel Alves, olha, olha o Daniel Alves, cabelo loiro né, aí ó, bem legal, bem legal, o Daniel Alves, esse uniforme também está muito bonito, tá, vamos dar uma olhada agora no Sergio Busquets, olha, bem legal, ele também ficou, com esse uniforme aí também, muito bonito tá, e eu também vou fazer outro vídeo de jogo de time brasileiro, mas eu quero que vocês deixem aí um confronto brasileiro aí nos comentários, ó, o Rakitic, confronto brasileiro aí para eu fazer em vídeo aí no próximo vídeo, aí o confronto que ganhar, eu faço aí, então, galera, eu consegui, consegui que eu resertar aquele, aquele lag lá, então eu vou fazer o vídeo hoje aí, eu consertei aquele lag, olha o ar do Turan né, consertei aquele lag de ficar sumindo aí, ó, vocês estão vendo que está normal agora, então eu vou poder trazer mais vídeos, ó, pera o Neymar, olha o Neymar aqui, ó, vamos ver ele, Neymar tá bem legal mesmo, olha, só que esse cabelo tá bem, mais ou menos, né, vamos continuar, tá, aqui não vai, deixa, não, vamos ver, não vai, vamos continuar, vamos só ver o Suárez aqui, tá, vamos dar uma passada no Real Madrid agora, aqui, ó, meu Fifa 7, tá, vamos nessa,実 player, pronto, aí tá o Real Madrid, ó, bem legal, né, Cacilha, nossa, então, os jogadores, mas vamos ver o Varane, aí tá ele aí, ó, legal, tá o Varane, esse uniforme também, tá muito bonito, que nem o do Barcelona também tá renovado, né, todos estão renovados, tá, vamos ver agora o... Cross, ó, galera, tô pensando em fazer mais vídeos, além desses, né, tá, vou continuar, tô pensando em fazer mais vídeos, então, pra ficar bem mais legal o canal, né, porque esse Fifa aqui tá bem legal, então, eu vou tentar trazer mais vídeos, ó, o Bale, vamos ver aqui agora, é... Que é a próxima página É... Mas vamos ver, risco Legal, né, mas vamos, já vamos direto pra partida Galera, depois dessas duas gameplays, eu vou fazer um vídeo de tutorial como vocês podem estar baixando esse jogo aí, né, esse Fifa 16 e lá eu vou deixar o link, não vou deixar aqui na gameplay, porque senão você... É bem trabalhinho, né, pra... pra baixar ele, tá, vamos deixar aqui em forma visitante É bem trabalhinho pra... Pra baixar, então, eu quero, eu vou... Tá, o jogador, aqui, ó É muito trabalho, né, pra baixar esse jogo, então eu vou deixar no... Lá no tutorial que eu vou fazer, né, eu tô fazendo uma passada aí por todos os jogadores, tá Tá, vamos continuar, vamos começar E... Tá bem trabalho mesmo pra baixar, então eu vou fazer um tutorial e lá vai tá o link Porque vocês não, provavelmente, não vão conseguir baixar sozinho, então... Galera, e também a narração tá em português, com a narração do Nivaldo Prieto E comentários do PVC E... não dá pra ouvir muito bem, por causa tá com volumes dos meus comentários, então... Não tá muito bem pra ouvir, ó, já tá sem os bugs agora E... No próximo vídeo, no Confronto Brasileiro, vai ficar melhor, né, com a narração português, aí eu vou deixar um pouco mais alta E vocês vão conseguir ouvir, então... Se inscreve aí no canal, vamos nessa, que começou aqui a partida Bora Vamos aí Eu já perdi a bola, tô indo pro ataque com o Messi, tô aqui pro Neymar, perdi a bola Recomendo o Neymar, roubei Galera, tive que começar outra partida aqui, porque parou de gravar do nada, botei no pausa aí Eu fui mexendo no negócio, aí ele parou de gravar, então eu comecei de novo Eu só ia mostrar só o primeiro tempo, aí acabou o primeiro tempo, depois quando eu tirei Eu percebi que não tava gravando mais, então... Eu comecei outro jogo E eu vou mostrar um pedacinho desse jogo aqui Um pedacinho desse primeiro tempo só, vai Porque a partida já é esse negócio normal aí, né, eu não tenho o que mostrar Vocês já sabem como é Então vamos nessa Depois de... É... Vai lá no Facebook, curte a página Porta Brasil Games Que é lá que eu vou deixar o link Do... Desse jogo Eu vou deixar o link da minha página No tutorial, e lá você vai encontrar o link do jogo Eu não... Nunca falei, então... Não tem muitas curtidas Só assim... Só quem se interessa mesmo E fala, caramba, será que tem? Aí procura e acha Por isso que não tem muitas Eu nunca falei no meu canal que eu tenho uma página Mas eu tô falando Vai lá e curte E também tem muitas novidades E lá... E as coisas que eu falo lá no... Na página, eu não falo aqui Então... Então vai lá Curte a nossa página Porta Brasil Games Lá no Facebook É só tu ir lá pesquisar É o mesmo nome que tá aqui Que você vai encontrar lá Tem muitas poucas curtidas, então... Ah... Nem mais aí, ó Nessa Olha, lá pra frente a bola Opa Não abre Isso Olha, ó Vamos nessa Pessoal, vocês repararam Que a bola é a Brazuca Volta aí um tempo no vídeo Quando for um... Quando for tiro de meta Que vocês vão perceber Eu já vou me despedindo por aqui Falou, galera Se inscreve aí no canal Clique aí no gostei Comente aí o que você achou do vídeo Eu acho que o vídeo ficou bem legal Continua na nossa página No Portal Brasil Games Facebook Falou, galera Até mais E fui E aí E aí E aí E aí E aí